Estou aqui do Amar, tive essa responsabilidade de abrir o evento, né? E eu acho que Yoga é uma modalidade que todo mundo já conhece, já está um pouco a par do que se trata. Mas falando rapidamente, Yoga é a união de alguns aspectos, né? Do corpo, da nossa mente, da nossa respiração. Então, falando no corpo, muita gente acha que para fazer Yoga a gente precisa ser flexível. Isso é um grande equívoco, né? Para fazer Yoga a gente não precisa ser flexível. A gente, através da prática, vai conseguindo esses espaços no corpo. A gente fala também espaços no corpo e espaços na mente, para coisas novas chegarem. E aí a gente trabalha, então, os asanas, que são aquelas posturas que a gente vê na internet, que são meio mirabolantes, mas não é isso, tá? E falando sobre a mente, eu acho que todo mundo já tem a experiência, né? De perceber o quanto a nossa mente é tagarela, fala o tempo todo, grita, rotula. Enfim, a nossa mente o tempo todo está tagarelando com a gente, né? Eu acredito que a maioria de nós tem uma mente meio desse formato. E o Yoga traz para a gente mais essa parte de acalmar os nossos pensamentos. Ah, será possível? Sim! Com treino, com hábito, a gente vai treinando essa mente a ficar um pouquinho mais tranquila. E isso vai amenizando os nossos sintomas tão conhecidos como ansiedade, né? Quando essa, digamos assim, é o mal do século, né? Que a gente ouve falar, né? A ansiedade. E a respiração, a gente vai aprendendo, então, a trazer uma capacidade maior para esse ar entrar. E isso está totalmente ligado com o nosso estado interno. Então, percebam, quando a gente está agitado, ansioso, correndo, É muito comum que a nossa respiração fiquasse curtinha e só aqui no peito. E para a gente se acalmar, a gente muda essa respiração, essa forma dela fluir. Então, a respiração está totalmente ligada com o nosso estado interno. Eu vou fazer apenas algumas posturas para vocês conhecerem, Mas, de forma nenhuma, o yoga é resumido a posturas, tá? O yoga, ele tem esse lado de autoconhecimento, de respiração, da mente, tudo bem? No fim, que eu terminar, eu convido para que vocês experimentem uma respiração. Para a gente ficar mais presente e poder apreciar o evento. Estar aqui, juntos e sem ficar, precisamente, pensando no boletone para pagar, no que eu vou fazer, que é o tempo todo, né? Tudo bem? Se você puder, eu vou dar o mínimo um pouquinho, só um pouquinho. Obrigada. E aí 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 O trabalho é o Hatha Yoga, que tem permanência, e a gente percebe a nossa mente perturbada, tá? Não se assustem, são posturas psicológicas, não apenas, tá? E aí, vamos tentar uma respiração, pra gente ficar mais presente, sentir como que é. Eu convido pra que vocês coloquem a mão direita lá abaixo do abrigo, e a mão esquerda aqui acima do peito, tá? O que a gente vai fazer? Quando a gente inspirar pelo nariz, e soltar pelo nariz, tá? Solta pelo nariz também, nós vamos distribuir esse ar de baixo pra cima. Então, reparem, ó, eu vou fazer... Enchi de baixo pra cima, vou soltar pelo nariz de cima pra baixo. Então, o caminho é... O ar entra, eu espendo o abdômen, levo pra rejeição das costelas, e por último, o peito. Vou soltar o ar, o peito, e recolhendo o abdômen. Se quiser, faça de olho puxado, pra sentir esse ar. A gente vai fazer cinco repetições. Certo. Comecei... Você pode respirar, sim. Vamos lá. Vamos lá. Quem terminar pode desfazer a posição do braço. Quando vocês se sentirem agitados, precisando dar uma acalmada, sofram dessa respiração. Vai fazer muito bem, vai acalmar. Eu mesma fiquei meio nervosa de estar aqui na frente de todos vocês e já fiquei mais relaxada, mais tranquila. Muito obrigada que a gente tenha um excelente evento, com presença, apreciando as danças, a arte das meninas. Se qualquer dúvida quiser conversar, eu estou para ele. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos